Temperinho de desatra... Opa! Olá, caseirinhas e caseirinhas! Tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus! Pessoal, desde já eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui, a quem tá chegando, a quem já tá aqui faz tempo. Muito obrigada, viu? Você já se inscreveu? Se não se inscreveu, tá aí embaixo um botãozinho pra você se inscrever. E eu fico muito agradecida. Gente, hoje nós vamos fazer aqui uma costela que tem várias formas de fazer a mesma coisa. E eu vou te mostrar como eu faço a minha costela na cebola queimada. Então aqui, ó, eu tenho duas cebolas bem grandes, que eu já fatiei. Eu fatiei assim, ó, nem muito fina e nem muito grossa. Duas cebolas grandes, fatiadas. Aqui eu tenho aproximadamente um quilo e meio de costela. A minha é ripa, mas ela pode ser aminga também. Estando cortada pra panela é o que importa, tá? Eu temperei com sal e pimenta do reino, só. Mais nada. Na maioria dessa... Na maioria das versões aí dessa receita, pede aqueles caldos, sabe? Aqueles cubos industrializados, que eu já falei pra vocês antes, né? Eu não gosto. Gente, e não é por preconceito que eu não gosto, não, tá? Não é esse negócio de que faz mal, porque tudo faz mal. Se você for pensar o que você come aí, né? Tudo faz mal. A carne é cheia de antibiótico, de coisa que deram lá pro animal. A verdura tá cheia de... Enfim, tudo faz mal. Mas eu não gosto realmente do sabor. Eu acho que deixa um sabor de remédio. Não sei, eu não gosto. Mas se você gostar, você pode substituir o sal por aqueles cubos industrializados. Como eu não vou usar nada, além do sal e da pimenta, porque o tempero dessa carne, gente, o tempero e a cor, vai ficar por conta da cebola. Pra mim, ela é o suficiente aqui. Mas como eu não vou usar nada, eu vou pôr ali, ó, um pouquinho de temperinho de desat... Opa! Tempero desidratado. O meu aqui tem cebola, alho e salsinha. E aqui na minha panela, eu já coloquei um pouquinho de óleo. Não tá dando pra você ver? Mas é em média, ó, um pouquinho mais que meia xícara de café de óleo de soja mesmo. Então eu vou ligar o fogo aqui. Deixar esse óleo tá bem quentinho. Não pode ser tão pouco óleo, viu, gente? Embora a costela vai soltar gordura, não pode ser tanto, porque nós vamos ter que queimar essa cebola. E hoje é literalmente queimar. Aí você vai me dizer, mas vai amargar, vai ficar amarga. Não vai não, pode fazer por minha conta e risco, que você vai ver que delícia que é essa receita. E, gente, a praticidade disso aqui, você vai ver só. Não sei se você já fez aí, se você fez de uma maneira diferente, mas essa aqui, além de super econômica, né? O que nós vamos usar aqui? A cebola e a carne. Sal e pimenta. Não tem, não tem... E a costela, gente, é uma carne barata. A minha não tá tão bonita quanto eu gostaria aqui, mas tá ótimo. Só que a costela realmente é uma carne mais gordurosa, né? Então não é uma carne de todo dia, não é uma carne de sempre. E aqui, ó, no meu um quilo e meio, vai murchar, porque vai soltar gordura, tem osso, enfim. Então aqui o meu óleo já tá aquecendo, já tá bem quentinho. Eu vou colocar toda a minha cebola. Ao som da fritura, porque, gente, quando eu vou assistir, depois que eu vejo, a fritura se sobressai, né? O barulho que faz. Olha, a cebola tá toda ali dentro. E agora é que é o pulo do gato dessa receita, pra que ela não amague. De quando em quando nós vamos tá mexendo. Eu já dei a primeira mexida aqui. E é importante, gente, que essa cebola realmente entre com o óleo bem quente, tá? Então agora eu vou mexendo, de pouquinho em pouquinho. E a hora que ela começar a dar o pontinho ali, eu volto pra te mostrar. Então aqui, ó, eu paro uns dois minutinhos, volto, ela demora. Aliás, o único trabalho que a gente tem nessa receita é realmente esse. Na hora de queimar a cebola, ficar mexendo pra que ela não amague. Ó, ela começa a pegar as beiradinhas. Eu quis colocar você bem pertinho. E tá embaçando. Ó, mas você consegue ver que ela começa a pegar só as beiradinhas primeiro. Aí aqui a gente vai mexendo quase que o tempo todo, ó. Ai, tá embaçando muito. E essa beiradinha que ela vai deixando na panela, a gente vai passar as outras e vai soltando em todas elas. Eu tô em fogo alto, tá, gente? Não precisa abaixar fogo, não. Então aqui ela tá começando a pedir um pouquinho mais de cuidado, ó. Tá começando a dourar, então eu só venho, troco ela de lugar aqui, até que ela chegue no ponto que a gente precisa. Olha, talvez aqui na imagem você não vai conseguir ver o quanto que ela tá queimadinha, ó. Sabe aquele ponto que você fala assim, nossa, perdi a cebola? É esse o ponto. Ela realmente tá bem... bem moreninha. Gente, o importante também é a gente cortar quase... aproximadamente, né, como você conseguir aí, cortar no mesmo tamanho. Hoje eu não tive esse cuidado e tá vendo que algumas queimaram mais do que as outras, mas não tem problema, tá? A maioria delas aqui tá bem torrada, mas é torrada mesmo, ó. E agora eu vou começar colocar aqui a minha carne. Gente, o cheiro nesse momento, no primeiro momento tava uma delícia, né? Nesse momento dá um cheiro de queimado, mas calma que tudo isso vai se resolver. Como eu tenho bastante, eu vou pondar aos poucos pra conseguir ir mexendo junto. Ó, talvez aqui em cima da carne você veja o tanto que ela tá queimadinha, ó. Eu vou acrescentar aqui o meu tempero seco. Dar mais uma mexidinha. E colocar a minha água. Gente, a água realmente é só um pouquinho, tá? Ó. Uma das praticidades aqui é que você não tem que esperar a carne selar nada. Agora eu só vou agregar tudo isso aqui e te mostro. Ó, é bem pouquinho água mesmo porque a carne vai soltar água. A cebola não solta mais porque nós já desidratamos ela no momento que ela queimou, né? Mas a carne vai soltar água. Então, gente, eu vou tampar essa panela agora e vou deixar no fogo baixo por uma questão de segurança. Só eu não gosto de trabalhar com panela de pressão em fogo muito alto. Então, eu vou abaixar o fogo e num primeiro momento eu vou deixar isso aqui por 20 minutos. Depois que pegar a pressão, que vai ser bem rapidinho porque já tá tudo fervendo ali, eu vou deixar 20 minutos em fogo baixo e vou abrir junto com você. E voltei só pra te dizer uma coisa. Pra essa receita, eu prefiro bem básica mesmo. Mas se você gostar de mais tempero, se você quiser pôr aqui um tempero baiano, um louro, um cominho, você vai ficar à vontade. Panela tampadinha. Eu mal tampei, já começou a querer fazer barulhinho. Panela tampadinha, eu vou deixar então aqui no fogo baixo, depois pegar a pressão realmente 20 minutos. Olha só, gente, depois de 20 minutos, eu esperei a pressão sair, soltar sozinha, né? E vou abrir a panela junto com vocês pra ver como é que ficou. Gente, foi o tempo que eu fiquei tranquila sem me preocupar com a carne pra tá fazendo aqui um arrozinho, ó, fresquinho. Lavei salada aqui, uma saladinha de alface, agrião, tomatinho, cebola. Ali um aipinzinho que eu tinha cozido ontem. E vamos abrir a nossa carne. Gente, isso vai depender aí da sua panela, do seu fogão. Será que com uma mão só eu vou conseguir? Opa! Gente, olha a cor dessa carne. E eu não tive preocupação nenhuma. Vamos ver aqui se tá, ó. Ela não tá soltando do osso, mas tá bem molinha. Ó, tá assim, ó. Olha lá, conforme você vai mexendo. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou ligar esse fogo. Eu vou acender aqui novamente. Tá soltando do osso, sim. Olha lá o ossinho solto. Eu vou acender novamente só pra que esse caldinho se incorpore, acabe de se incorporar. Olha a cor dessa carne. Você tá vendo? Deixa eu pegar uma no garfo aqui, ó. Super macia. Gente, eu não vou tirar ela da panela, porque nós não vamos comer ela imediatamente. Então, bem provável... Ô, meu Deus! É bem provável que daqui uns 10 minutinhos, como é costela, né? Daqui uns 10 minutinhos, 10, 15 minutinhos, é que nós vamos almoçar. Então, eu quero que ela permaneça bem quentinha. se eu for tirar ela daqui, ela vai esfriar mais rápido, mas você consegue já ver. Olha isso, gente! Deu água na boca aí? E mesmo eu não tirando ela aqui da panela, mas eu vou voltar pra cortar um pedacinho pra você ver o quanto que ela tá macia. Mas se nesse momento que você abriu a panela e viu como aquele pouquinho de água foi mais que suficiente, ó, se nesse momento você achar que tá duro, que não chegou no ponto que você quer, você pode tranquilamente voltar aí mais uns 5, 10 minutinhos, tá? Pra mim aqui tá ótimo. Então, eu só vou deixar esse caldinho se agregar aqui uns 5 minutinhos e já volto cortando uma pra você ver. Eu falei que não ia tirar da panela, gente, mas eu tirei uns pedacinhos só aqui pra você ver. Olha, é que realmente aqui você não consegue ter a dimensão da cor que tá isso aqui. Parece que foi colocado colorau, molho de tomate, mas gente, tá duvidando? Vai por mim que é só a cebola, tem até os pretinhos da cebola ali. O sabor dela, acabei de provar, tá maravilhoso, maravilhoso. E eu vou cortar um pedacinho pra você ver. Olha só, gente. Bem maciazinha. A cor dela tá maravilhosa. E o sabor também. Então, se você gostou dessa nossa receitinha de hoje, deixa um like aí pra gente. Muito obrigada por assistir e até o próximo. E aí E aí E aí E aí Amém.